Fala aí galera, meu nome é Patriota, vamos lá fazer uma play aqui de Buck Buck por quê? Porque eu quero usar essa carta daqui, galera Eu quero usar esta cartita aqui, amigo Heroic Leap, maluco Agora ele tem duas cargas no Leap dele Eu vou sacrificar o dano dele quando eu acerto a rede Mas, meu irmão, o bagulho pula que nem um sapo, amigo É o Buck sapo Vamos ver aqui, drogos, pá, 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 pá Hummm Que é o que eu não sei colocar, cara Tá, vamos botar isso aqui, eu acho que eles são isso, né Vambora Nossa, o time tá, 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 tá bom Eita, tô viajando Morre, praga, morre, praga Vieram te ajudar Pediu ajuda no TS Que eu sei Falou O Buck tá em mei O Buck tá em mei Me ajuda Sim, 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 sim Mas eu hate o Pá caralho Pá caralho Pá caralho Bucksapo Esse grof cheirou o que? Eu queria entender É o que? É o que? Eu achei que ela ia voltar agora Querê Ah, merda Maluco, esse negócio do Jump é ridículo WTF F**k it! Opa, foi mal, galera, não dá pra falar muito, não. Aí é furada pra mim, aí é furada, é uma furada fodida. Cadê o maldamba pra dar aquela cura? Cura nós aí, maldamba. Cadê? Ah, ele tá morto. Ei, eu vou usar minha cura, eu tô viajando aqui. Morto? Morto pra caralho. Caralho, patriota! Cria vergonha na cara! Moleque, não dá, não dá. Essa porra pulando assim não tem condições. Tem alguém em cima, eu tô na direita. Treta, 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 vou entrar aqui no meio, eu tô... Meu Deus! O que eu faço na minha vida? Foda-se! Pegou esse tiro que eu vi. Preciso de cura, patriota, preciso de cura. Ai, 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 ai. Perdemos. Beleza. Maluco, esse pulo que eu dei ali em cima daí, acertei na Maeve, foi... Porra, malada. Vamos lá! Vamos jogar modo foda-se? Ou não? O que vocês acham, galera? Modo foda-se, né? Então, aqui, ó. Um life shield. Quero que se exploda o negócio da cura. A gente já bota aqui, e já bota aqui, e é foda-se agora. É ulti, solta ulti, solta, 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 vambora. Esse negócio do pulo tá demais. Lembrando que, se eu não me engano, ele vai levar um nerf. Então, enquanto esse vídeo foi gravado, ele ainda não tinha sido nerfado, tá? Então, só pra lembrar. São muitos vídeos que eu gravo, galera. São muitos vídeos, muitos champions, muita coisa. Eu curto jogar paradins. Quando eu começo a jogar, é uma merda. Fico 5, 6, 7 horas jogando essa porra direto. Aff, eu tentei me esconder ainda, cara. Filha da puta. O quê? É o quê? Ai, eu não pulei. Droga! Eu não pulei. Tiro. Ó, eu queria que ela errasse. Puta que pariu. Beleza, foi boa. Ela jogou bem. Eita, eu vacilei, hein? Eu não podia ter morrido assim pra ela. Dei mole. Ela é treta de matar. Eles vão levar essa. Essa é deles. Mano. Pulei no ponto. Eu me matei pelo time. Não. Pra que eu fiz isso? Eu não sei por que eu tava com a impressão de que eu ia regenerar minha vida se eu pudesse isso. Nossa, será que torrou? Ah, não torrou. Chega a suar aqui. É, que meiaça é normal. Ah, não, mano. Ela vai ficar sem mais de vocês, é boa? Nossa Pulei no ponto pra tentar segurar Nossa, os caras vão empurrar, mano Eu tive que pular agora, filho Você pode parar de pular sozinho, Buck Eu pulei agora porque não tinha escolha Era simples assim, o cara não consegue entender isso? Tá aqui o pariu, cara O nego é muito ruim, mano Caralho Não tinha escolha Eu pulo ali ou a gente perde? O que eu faço? Qual a diferença de eu pular e morrer e não pular e a gente perder Do mesmo jeito? Ah, fala, maluco Fala, fica comigo Toma no cu É, eu sou babysit agora Vou ficar do lado A gente tem que levar isso aqui, cara, mano Eu vou deixar a Maeve passar lá por trás Quem vai ficar do lado Eu não vou ficar stoppado Se possível eu gostaria de ser curado Me erra, me erra, me erra Ah, morri, caralho time, pelo amor de deus mano Caralho Aí não dá, hein Esse peso aí não dá, já era, GG Ah, o cara ficou parado na base, GG Meu deus do céu Fala sério, cara Partida moleza de ganhar, cara Só fazer o básico Puta que pariu, cara Tristeza Time, tem uma Ivy atrás de vocês, galera Ela tá no meio de vocês Não tá ouvindo? Não tá ouvindo, né Meu deus do céu Som pra quê, né Foda-se Tá maluco, cara Tá aqui o pariu Pesadinho Vou botar pra procurar outra aqui pra gente mais uma, né Que porra, só por deus, irmão Só por deus, irmão Isso, fechou por quê? Aprendeu Bom O que eu posso falar? Vocês viram aí Vocês viram a partida Se não mata todo mundo Time morre É simples assim Então não dá Não dá Eu pulo lá atrás e vou matar o Drogos O Drogos morre Eu volto, não tem time Acabou o time Morreu todo mundo Aí se eu pulo, vou ajudar no meio Quando eu... Tô fudido no meio ali Quando vai ver Tem mais ninguém volta Aí... É maçadeira, é maçadeira Achou a partida Vambora Vamos mais uma Será que a gente vai tomar uma peba? Será que a gente vai levar uma peba? Selec-te-te-champion Cadê ele? Aqui Eu fico perdido na hora de selecionar os heróis Assim que eu geralmente não jogo muito Bom Eu não vou fazer vocês esperarem aqui comigo Vou fazer um corte Let's go, boys Já carregou aqui Olha como é que ficou a nossa comp É... Maldamba de novo Agora um Torvalch Victor e Charlin Do outro lado Victor, Maldamba Ruckels Androxos e Drogos Cara, é um milagre, viu De ter... De ter neguinho jogado de... De... Maldamba E não tá jogando de Yng Porque agora a moda é Yng, né Tá, mano Eu jogo direto em você aqui, ó Você foi... Mano, muito bom isso aqui, ó Pulei Andei um pouquinho Pulei Andei um pouquinho Pulei Andei mais um pouquinho Quem é que subiu aqui? Uou! Preciso de cura Pulei 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 Ah... Vou botar Life Shield, cara Preciso de um Life Shield aqui agora Não vou botar aquela build... Caralho, morreu todo mundo, mané WTF Ah, errei Esperar o time Calma, calma, calma Imortal Porra, tá todo mundo ali, mano Tem 3 DPS ali Mas eu também Era pra eu ter matado essa coisa Time Vamo, 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 vamo lá, né Caiu, olha só Não morre Tem alguém aqui Vou mirar alto, cara Tá de sacanagem, né Patriota, mata todo mundo Mata todo mundo, Patriota Jaja Jaja Dia受nei bem Jaja 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 Eu me lembro Jaja Jaja Tchau, tchau, tchau. Você realmente deveria completar Tá louco Esse tiro que ele levou ali agora Foi bizarro Eu vou colocar Um pouco mais de life shield dessa vez E vou dar um teco aqui Nesse daqui Sapo Aí tu dá uns dois tiros Pula Um, dois, pula Um, dois, três, pula Um, dois, pula Um, dois, três, pula E vai Dessa vez vamos pela esquerda, vai Deixa eu te ver Não quer morrer, né? Uou, 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 uou Cura nós, cura nós, cura nós Maldama, pelo amor de Jesus Christ Aí Errei Cura nós, cura nós, cura nós, cura nós Oh pai, oh pai, não em mim não, em mim não Caralho Caralho Errou alguns tiros ali em Androxys Primeiramente vamos ajudar aqui em cima Que não vai dar Tá me seguindo não, né? Você não é louco Agora Cura nós, Maldama Meu Deus, Maldama Olha pra frente, cara Caralho Esse Maldama não olha pra frente, mano Ah, o senhor também tá de brincadeira, né? Vou regenerar um pouquinho da vida Tá, eu vou sair daqui Nossa, que tiro Agora eu vou, hein Agora eu vou, hein Maldama, se puder a cura, hein É isso aí, moleque Manda, manda, manda aquela cura Manda em mim, manda em mim, manda em mim Não cura, não cura Ele não cura Maldamba Cura pelo amor de Deus Tá foda Não cura Ah, eu saí sem pegar Peraí Ah, foda-se Full life shield O cara não cura, mano O cara não cura, mano Tem um Victor aqui embaixo Nossa, meu Deus Ah, tá de caô Peraí, 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 drogas Morto, cadê você? Tá chegando a ouvir Tá de caô Pô, como assim, cara? A gente não puxou A gente não puxou, mano Puta que pariu Peraí Eu preciso ganhar Eu preciso ganhar uma cura Uma hora tem que chegar uma cura aqui do meu lado Pro meu lado Uma, uma Umazinha O Maldamba O Maldamba tá jogando assim, cara Tipo assim A gente tá Tá avançando pra cá O cara tá jogando assim, ó Com a mira no Torval O tempo todo O quê? Foco, gente Foco Eu preciso de cura Tá foda, viada Porra Me deixa sozinho no ponto É, eu tô tentando ajudar, né Tô tentando tirar a galera em volta Mas eu preciso ser curado de vez em quando Só um pouquinho Só um pequinho Uma cura Eu vou por aqui, vai Olha o que eu tô te vendo Boa Se empolgou? Se emocionou Meu Deus, time Tem um cara do teu lado Não sei o que você viu Caralho, Maldamba Me cura, mano Cura Cura Ah, morri Meu Deus, cara Caralho Que agonia Era pra ter ganhado isso aqui já agora Se eu tivesse atirando nos caras Em vez de lá atirar no Maldamba Meu Deus do céu Acho que o Maldamba não sabe qual é a função dele Não é possível Ah, cara Ai, vou tomar Tá maluco, cara? Os caras empurraram, mané Não ganha essa porra, mané Milhona Maluco, parece que não tem... Não, nego não tá batendo essa porra Tá de caô com o meu face Corre, só corre Não quer morrer mesmo, hein? Ai, 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 fiquei preso Cura eu não vou receber, eu sei Ah, onde tamo morro Ah, não, eu matei no Splash Ah, tomei Meu Deus Tá foda, tá complicadíssimo Cura a Maldamba Pelo amor de Deus Morrer Ah Meu Deus, ele não cura Tá foda, cara Para de atacar Porra Caralho, ele tava do lado dele Eu tô vendo ele ali Caralho, mano Tá foda, galera Tá foda, maldamba Não cura, mano Não cura, que agonia Se eu vi que tu matasse Ah, dá pra pegar alguma coisa aqui? Eu podia pegar um... Eu vou pegar um Shield Racker aqui Porque não vai dar tempo Pra eu pegar mais nada Pertei o botão sem querer Mano, eu tenho que ficar vivo Eu só tenho que ficar vivo agora Surdo! Surdo! Começa a correr Cura a Maldamba Cura a Maldamba Não vem Não vem cura Ele foi embora Ele foi embora, mano Meu Deus Que raiva desse Maldamba, cara Tô com raiva dele Sério mesmo Vai ser ruim assim Na puta que o pariu, mano Tá jogando de Healer Filha da Mãe Não consigo jogar, cara Boa, Shalim Não é Sof E aí E aí Ah Não é Ah E aí Ah E aí E aí É, eu tô vendo o ponto. Cadê? Cadê o maldama curando? Não tem, cura. Cura, moleque. Cura, moleque. Vai, brilha. Brilha, faz uma. Não faz, né? Não faz. Meu Deus. Cadê ele? Pode ficar na tua piscina aí que eu vou te arrebentar na piscina mesmo. Ou não. Vou ser arrebentado. Ganhamos. Meu Deus. Conseguimos. Deve ter sido nessa jogada aí que tu levou três, cara. Meu Deus, o maldama não cura, mano. O maldama não cura. Eu acho que o maldama, ele acha que a botão... Ele não deve saber que o botão direito dele cura. Só pode ser isso. Agora que eu parei pra pensar. Ele tá atacando, olha lá. Ele tá atacando. Ele não tá curando. Ele tá atacando. Ele joga a pocinha e fica atacando. Ele joga a poça e fica atacando. Caralho, mano. Meu Deus do céu. Tá maluco. O maldama não cura. O maldama não cura. Agora tá explicado, porra. Ele deve achar que ele é healer só porque ele tem a poça. Ele joga a poça, ele cura e depois ele é DPS e o hard. Olha a cura do cara. 10k, mano. 10k, mano. Que isso. Tá louco. Ai, eu dei 100k. 100k e 700 de dano, mano. Meu Deus do céu. Caralho. O nego deve ser fã. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi duas partidas de Buck. A primeira a gente não conseguiu levar por não sei o que. E essa daqui a gente quase perdeu. Que eu tava jogando sem healer. A gente tava literalmente jogando sem healer. Nessa partida aqui. Caralho. Tô passando mal aqui. Eu tava querendo matar o maldama. Se eu pudesse, eu matava o maldama do meu time. Podia fazer 4x6 ali que eu ia tentar matar ele, cara. Ia ter 2 maldamas no time e a gente ia matar ele também. Porque tava demais o negócio. Não vinha cura, mano. Não vinha cura. Ai, caraca. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi uma brincadeira de Buck. Roubadíssimo esse pulo do jeito que tá. Ainda bem que vai tomar um nerf que tá monstruosamente bizarro. Bizarro demais. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta play aqui. Se inscreve no canal se não se inscreve no vídeo e se inscreve no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Obrigado.